Música Quando o cara é grande é um problema no kart, nem cabe no carrinho Coitado, é foda Música Liga o turbão aí que vai... Já liga esse turbão que eu tô fazendo arrancar aqui, ó Música Tá piscando? Tá Bele Música 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 Não deu Música Música Vamo lá, três voltinhos pra tomar de tempo Música 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 o que é tudo, pega na zebra, freia, pega na zebra, não roda, não roda 17, 17 pegou bem ali no lado de aquecimento eu deixo tomado de tempo quinto, tá bom? só pra ter essa média, largar em quinto vamos ver se a gente termina em terceiro pelo menos não gosta como não larga assim um atrás do outro tem que ser um do ladinho do outro não gostei do outro lado Ah! 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 Oh, caralho! Caralho! Esca a macho mel! Vareia Uh! Cora 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 Porra, é pilantra, hein? Negócio de sujo no cardinho, hein? Entendendo? Não é? Não é? Não é? Não. Não, não. Caralho! Porra! Porra! Vídeo cacetal nessa bosta! Tomei no cu! Vamos lá. Vamos lá. A cartinha anda bem pra caralho, velho. Vamos lá. 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 Estava quase cansando, não tomei no rabo Alguém bateu nos pneus Tchau